Vai começar mais um duelo épico. De um lado, os indígenas Carajás de Aruanã. Do outro, a delegacia estadual do meio ambiente e agregados. Quem leva a melhor? Quem levanta esse troféu? O time dos delegados conta com craques que você vê direto na tela da Record. Eles prometem prender a bola na rede. Entenderam o trocadilho? Doutor, o senhor é craque em investigar, empreender criminoso, mas quero saber se é bom de bola também. Opa, tudo bem? Pois é, no campo aqui a gente tem também o mesmo esforço nas investigações, né? Então é um jogo festivo aqui, né? Que o doutor Luziano todo ano faz esse jogo. Então é o final melhor para fazer pelo menos um gol, né? Doutor Elton Carvalho, vocês conhecem, é o delegado da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Está lá como goleiro no time da DEMA. E delegado, a regra é clara, não pode dar carrinha aqui não. Exatamente. Enquanto jogador no gol, temos que evitar ao máximo, senão o juiz marca a pênalti. Mas o mais importante de tudo é a gente estar aqui por essa luta comum entre os dois times, que é a proteção, a defesa do nosso Araguaia. Quantos anos já participando dessa partida, doutor? Eu já compareço aqui, já tem aproximadamente 14 anos. E em todas as vezes que eu vim, eu não lembro de uma derrota. Eu creio que eu teria ganhado todas as partidas que nós disputamos. Invicto, mas é sempre uma briga boa, né? Sim, sim, sim. Os jogos são sempre muito disputados, o time deles é muito qualificado. Então, espero que a gente possa manter o retrospecto hoje. Boa sorte aí, valeu. Valeu. Delegado, os comentários ali são de que o senhor é jogador caro, bom de bola. Ah, vamos ver aí, né? Não dá pra colocar muita expectativa assim não. Vamos ver como é que vai sair o jogo aí. O jogo hoje é uma causa maior, é um jogo aqui pra gente comemorar e... E por uma luta maior, né? Que é pra preservar o Araguaia, a integração aqui com os nativos aqui de Aruanã, né? Então, o importante de hoje é a integração e a preservação do Araguaia. E os delegados têm ainda dois jogadores estrelados, que dão aquela levantada na moral do time. Esse cara aqui vocês conhecem demais, Lindomar jogou no Atlético, no Gama, no Corinthians. Ô, Lindomar, aí é covardia contra os carajás. Nada, rapaz. Os carajás, eles sabem jogar também. Já tem vários anos que eu participo aqui desse evento e a gente tem dificuldades aqui, que tem muitos meninos bons. E outra coisa, tem muitos que têm menos da metade da minha idade. Então, a gente tem que correr muito, mas eu acho que o principal é a gente fazer esse ato, né? Em prol da natureza. É claro que o jogo é importante, porque todos gostamos e gostamos de ganhar também. Mas o principal é a gente dar a nossa contribuição aqui, para que a gente preserve a natureza e, em especial, o Rio Araguaia, né? O Timoura passou por 15 clubes e, inclusive, foi tetra junto com o Vila. Ô, Timoura, qual que é a tática hoje aí para vencer os carajás? Os índios, a gente tem que segurar eles, porque eles correm demais. E, se tudo novinho, vai ter que vir pelo atalho. Mas dá para sair quantos gols aí? Vamos ver. Ah, vamos torcer que nós ganhem, né? Mas não é fácil, não. Mas é um jogo de festa. Nós viemos aqui já há muitos anos que o doutor faz essa festa maravilhosa aqui. E só de participar já está tranquilo. E olha só quem é o técnico desse elenco. Doutor Luziano, o jogador, quando ele vai ficando velho, com a cabeça branca, ele aposenta e, geralmente, vira treinador. Só que eu conheço o senhor tem 30 anos, o senhor já tinha a cabeça branca? Olha, eu tenho impressão. Não é eu que falo, é todo mundo. Aqui não me chama nem de delegado, nem de Luziano, nem de mestre. Porque, realmente, no futebol, eu sou melhor do que todos. Essa questão de idade, cabeça branca, não atrapalha os jogos 90 minutos, né? E ainda sou o treinador do meu time. E agora, como sempre, né? Ano após ano, uma causa maior, que é confraternizar com o povo Carajá e falar da questão da preservação do meio ambiente. Olha, eu falei com os amigos aqui, com os jogadores. Aqui temos jogadores profissionais do passado, ex-jogadores, muitos delegados de polícia, policiais civis. E falei, olha, não precisa se preocupar com o placar dentro de campo, não. Nós temos que envolver com o resultado fora de campo. Nós temos que recuperar. O cerrado não pode ser tão destruído como está. Temos que proteger o rio Araguaia. Mas os Carajás não temem os delegados. Pelo contrário, prometem um bom combate. O Temassari Carajá joga aqui no time dos Carajás desde 1999, quando começou essa disputa com a Dema, né, Temassari? Sim, sim. Sempre era moleque. Agora a gente está aí mais um ano, né? Inclusive, a gente está 1x0 ainda na frente. É praticamente quase uma revanche, né? E a turma aí deu uma renovada boa, então, nos jogadores? Deu demais. Só tem eu e meus dois irmãos. Nós somos três. O resto é só na renovação. E a expectativa para o jogo de hoje? É a melhor possível, né? Vitória, mas está um pouco... O time deles também é sempre muito bom, né? Aí nós estamos aí. Vamos ver o que é que vira. É sempre bem disputado, né? Eu acompanhei outros anos aí. Sempre uma disputa boa. É, aqui não tem tapinha nas costas, não. Aqui é trem arrochado. É flechada? É flechada deles. Estamos aqui com o Adam Malauiro Carajá. E me disseram, Adam, que você é o camisa 10 do time. Não, jogou a resposta aí, mas não são 10, não. Mas vamos fazer o possível, a gente jogar o melhor possível e a gente sair com a vitória, né? Dá para fazer quantos aí? Quantos gols hoje aí? Ah, não. O jogo é difícil, o homem é bem trozado. Não sei não, vamos ver aí. Mas vamos ter uma felicidade de fazer uns gols aí, nós saímos com a vitória, né? Aí é isso. Ó, os delegados estavam dizendo que vocês saem na vantagem porque vocês são mais resistentes para jogar debaixo dessa lua aí. Não, o sol está ruim para todo mundo, está quente, viu? Doi para com a camisa. Não tem vantagem nenhuma. Vamos jogar aí para cima deles. Vamos segurar um pouquinho, né? Para ver como vai ser. E vamos tentar sair com resultado positivo aí no final. E a torcida chegou logo cedo para empurrar o time para a vitória. Ó, a torcida para o time Carajá compareceu em peso aqui, inclusive eu estou aqui com o Ijararu Carajá. Falei certo, Ijararu? Sim, meu nome é Ijararu, sou do povo Carajá. Estamos aqui para torcer para o nosso time, claro, né? Vai dar certo. Vai dar certo, tem que dar certo. Bom, jogadores e torcidas a postos, apita o árbitro. Bola rolando no gramado do centro esportivo Luiz de Camargo Costa. Os Carajás abriram o placar com gol de Teminha. Adam veio na sequência e encaixou mais uma no gol. Mas a Dema reagiu e conseguiu igualar o placar com dois gols do bombeiro Darlan. O jogo no primeiro tempo foi equilibrado e bem disputado, com muitas substituições para hidratação. No segundo tempo, os Carajás voltaram já de camisa para se proteger mais do sol. Adam fez mais um gol e os indígenas passaram na frente. Mas logo a Dema empatou e virou o jogo, com gols de Lindomar, Altair e Vitor. Depois vieram mais três gols dos delegados, dois de Vitor e um de Tim. Do lado dos Carajás, Adam fez mais um gol. Mas o apito derradeiro veio e os delegados levaram a melhor. Placar final, Dema 8, Carajás 4. É, esse ano infelizmente, né, não deu, mas o bom é a confraternização, né, o intuito do pessoal que vem fazer parte do meio ambiente, né. O que vale é a conscientização. Mas foi bom o joguinho, foi agradar a sua amizade.